Música Realmente, eu devo dizer que sou um felizavo, um privilegiado, estar aqui junto a delas. Mas 1979 foi um ano que passou muito depressa. Muito depressa para todos nós que vivemos as emoções do concurso. Miss Brasil, 12 meses ao ano, para vocês que acompanharam a sua trajetória de sucesso. Este é um momento de emoção, mas ele é também um momento triste. Sobretudo, porque ela nos deu grandes alegrias. Não somente pela sua beleza, simpatia e elegância, mas principalmente pela sua felicidade em viver. Pelo seu prazer de distribuir sorrisos, de levar amor, ternura em cada lugar que chegou. Foi efetivamente uma das mais consagradas Misses de todos os tempos. E vamos ter a oportunidade de saudá-la nesta despedida e agradecer tudo o que ela fez por onde passou. Levou amor. Marta Jussara, Miss Brasil, 1979. Marta Jussara viajou pelo ar, por Amazonas, pelo Ceará, por Goiás, por Maranhão, por Minas Gerais, por Pará, Paraíba. Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Clarina, São Paulo. Foi aos Estados Unidos. Foi à Austrália, onde foi a terceira colocada no concurso Miss Universo. Fez uma viagem por todo o México e foi à Inglaterra. Aí está Marta Jussara da Costa. Representou o Rio Grande do Norte. Uma festa cheia de alegria e cheia de entusiasmo como esta que estamos presenciando. Aí estão os fotógrafos. Foi realmente muito fotografada. Foi recebida por toda a sociedade brasileira. dos desfiles em benefício de instituições de caridade. Foi uma marca importante para todos nós. Porque a ela só devemos felicidade, só devemos alegria de viver. Aí está Miss Brasil, 1979. Marta Jussara da Costa. Vem, senhoras e senhores. Vamos mostrar mais uma vez e fazer um agradecimento muito especial à comissão julgadora do traje de gala. Não veio? Por quê? Foi a representante do Paraná. Onde está a representante do Paraná? Ah, não sabia, estou sendo informado. Houve exatamente um pequeno problema no vestido da Soraya de Sousa Costa. Mas, por favor, os aplausos calorosos para o mais belo traje. Ela não pôde comparecer, uma criação de Arir Bonito. E, mais tarde, a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, da Folha da Tarde de São Paulo, fará a entrega deste troféu do Departamento de Turismo de Brasília. Vem, senhoras e senhores. Vamos agora para o outro lado do espetáculo. Assim, chegando bem perto. Aí, está ótimo. Senhoras e senhores, vou anunciar o quinto lugar. É a representante de Mato Grosso. Chile, Tereza, Tamiã. Quarto lugar eventual substituta de uma das três primeiras colocadas. A quarta lugar é... Miss Rio Grande do Sul. Adriana Selinski. Em terceiro lugar. Miss Brasil número três. Nossa representante no concurso Miss Mundo 1916. 1980, na cidade de Londres. Miss Brasília. Ela receberá uma pulseira de ouro brilhante no valor dos 50 mil cruzeiros na DENIS Indústria de Joias. Um contrato no valor de 50 mil cruzeiros e mais 300 dólares. E representará o Brasil no concurso Miss Mundo. Senhoras e senhores. Em segundo lugar. A representante brasileira no concurso Miss Tereza Internacional. A se realizar em Tóquio é a representante do Estado de São Paulo. O Brasil número dois receberá um colar de ouro brilhante no valor de 100 mil cruzeiros da DENIS Indústria de Joias. Um contrato no valor de 50 mil cruzeiros e mais 300 dólares para viagem ao exterior. E representará o Brasil no concurso Miss Beleza Internacional em Tóquio. E senhoras e senhores. Miss Brasil. Receberá um chevette zero quilômetro da General Motors oferecido pela Iteroró Concessionária Chevrolet de São Paulo. Um concurso de joias de ouro no valor de 200 mil cruzeiros da DENIS Indústria de Joias. Uma TV a cor e sânio oferecida por Pereira Lopes e Beza Indústria e Comércio. E posto Copa 70 de Vilar dos Teles, o Rio de Janeiro. Um contrato no valor de 180 mil cruzeiros com os diários de emissoras associados. Fim de semana no Rio de Janeiro, uma recepção no Castelo da Lagoa. O direito de usufruir de todos os departamentos da maior clínica estética e beleza da América do Sul. O Belo Centro de São Paulo. E representará o Brasil no concurso Miss Universo, dia 8 de julho, na cidade de Seul, na Coreia. Senhoras e senhores, Miss Brasil, 1980 é... A representante do Rio de Janeiro! Nossa Miss Brasil, 1979, faz a passagem... Primeiramente, coloca a faixa. Evelyn Schulte. Suas lágrimas começam a brotar. O momento é realmente de muita emoção. E começa a chorar. Não vale chorar muito. Um pouco. Um momentinho. Já vai. São os fotógrafos todos, de todo o Brasil, querendo... Ah, sim. Por favor, eu pediria... A coroação outra vez. Ah, não dá mais, senhoras e senhores. Mas, por favor, eu gostaria que chegasse até aqui. Por favor, Evelyn Schulte. Por favor, aqui está o doutor Haroldo de Castro Oliveira, faz a entrega deste troféu do Departamento de Turismo do Brasil. E aí está, recebeu das mãos o diretor do turismo que promove esta fé. Eu diria, por favor, que guardasse o troféu. Muito obrigado, doutor Haroldo. E agora, Miss Brasil, chorando, eu peço que venha até aqui, ela vai ali receber as joias, a que tem direito, juntamente com Miss São Paulo, a segunda colocada, e também a Miss Brasília, a terceira colocada. Aí estão os prêmios, por favor, e iremos aos fotógrafos que deixassem, que as câmeras mostrassem esse momento. São joias realmente muito bonitas. Ok? Perfeito. A entrega, por favor. A entrega para Miss Brasil. Por favor, Evelyn, que chegue até você. Assim, por favor, obrigado. Aí está, Denis Joalheiro, entregando esta joia realmente bonita. Agora, por favor, a joia para a segunda colocada. Aí está, por favor, Miss São Paulo, vai receber a joia de Denis Joalheiro. Por favor, obrigado. Assim, aí está, Miss São Paulo, recebendo a sua joia. Muito obrigado. Por favor, por favor, faça a entrega, por favor. Assim, obrigado. E a terceira colocada, Miss Brasília, recebe também o seu prêmio. Por favor, Miss Brasília. Assim, são joias realmente muito bonitas, criações de Denis Joalheiro. Receberá também um automóvel zero quilômetro. Por favor, eu convido todas para que façam mais um desfile. Por favor, assim. Aí está, senhoras e senhores, para os seus aplausos. Miss Brasil, 1980, a representante do Rio de Janeiro. Miss Brasil, volta pelo meio, por favor. Vai receber os aplausos. Ela está muito emocionada. Estão todas as candidatas prontas. Estão prontas. Goiânia, por favor. E as candidatas, aonde estão? Todas as candidatas, por favor. Todas as candidatas. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês. Foi um momento muito bonito. Estou vendo ali a emoção do pai de Evelyn. Parabéns a vocês todos que estiveram aqui e acompanharam a este momento de muita ternura. Muito obrigado, Brasília, pelo apoio, pela hospitalidade. Esperamos que tenha sido uma noite realmente muito feliz e muito agradável. Nós vamos nos retirando, por favor. Venha, Ellen. Assim, muito obrigado, por favor. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.